A Associação Brasileira de Transplantados, que dá apoio e orienta as pessoas que passaram por um transplante em todo o Brasil, está organizando o primeiro torneio de tênis para transplantados. O evento, que vai ser em Brasília, no Distrito Federal, em 23 e 24 de novembro, vai reunir atletas, doadores e profissionais das equipes multidisciplinares de transplante de todo o país. E olha só, Curitiba vai ter dois representantes. O Marcos Vinícius e a Luciene têm muita coisa em comum. A primeira delas é o gosto pelo esporte que vem de muito tempo. Quando eu tinha 20, 21 anos, naquela época que eu jogava mesmo. Hoje em dia eu jogo mais para brincadeiras, jogo para não sei o que. Dava aula direto, mas veio a pandemia, tive que parar tudo. Aí gostei tanto de não fazer nada, que acabei ficando em casa, jogando lá na quadra da Artur Bernadette, com o pessoal que joga bem, o pessoal que joga legal. Eu sempre fui muito ligada no esporte, desde criança, desde pequenininha. O esporte sempre fez parte da minha vida. Mas a vida ficou difícil quando os dois enfrentaram problemas de saúde. A Luciene, quando os rins começaram a falhar. Eu nasci com uma doença chamada nefrite. Então, já no meu nascimento ele já foi descoberto, eu fiz tratamento. E com oito anos de idade, meus rins primitivos, eles paralisaram, eles pararam de funcionar. E aí eu tive que fazer, eu fiz diálise peritonial por sete meses. O Marcos Vinícius viu a vida mudar quando, por conta da bebida, perdeu seu fígado. Eu jogava tênis no Rio, dava aula, treinava os garotos fãs juvenil. Aí vim para Curitiba para visitar meu irmão e minha irmã. Aí quando eu cheguei aqui, minha irmã, que é médica, falou na mesma hora, Marcos, você está com problema hepático. Eu falei, Mônica, algum problema hepático? Eu estou o dia inteiro no Rio, jogando tênis, dando aula, tomando minha cervejinha. Aí ela falou, aí é o problema. Aí ela me levou no médico, fizeram uma angioscopia e viram que eu estava com o fígado estourado. A recuperação só apareceu mesmo quando os dois passaram por transplante. Meu primeiro transplante foi minha tia, quem doou para mim. Esse transplante, esse rim da minha tia, ele durou, funcionou ali por 16 anos. Em 2004 tive uma rejeição. E aí, nessa situação, a minha mãe foi doadora do meu segundo transplante. Aí quando eu fiz o transplante, jogaram meu fígado no lixo, que a minha sobrinha assistiu o transplante. Dizem que teu fígado estava podre. Jogaram no lixo e eu estou aqui. E é nas quadras de tênis que eles celebram a vida. Depois do transplante que eu conheci o tênis e comecei a prática do tênis, que hoje é o meu hobby, o meu esporte preferido é o tênis. Eu sou assim, eu entro na quadra, eu quero ganhar, pode ser de quem for. Pode ser do Djokovic, do Nadal, do Federer, quem for. Mas não ganho, lógico, mas eu quero ganhar. Após uma longa jornada de superação, que tem muito a ver com o tênis, a Luciene e o Marcos têm uma nova missão. Eles vão para Brasília disputar um campeonato do esporte voltado para pessoas transplantadas. Primeiro, falar sobre doação, para mim, é super importante. Segundo, que eu vou ver meus amigos transplantados, estar com pessoas ali que eu já convivi, que eu quero ver de novo. Então, estar participando, para mim, é muito legal, uma oportunidade muito bacana. Estou gostando muito, estou muito ansioso para conhecer esse torneio de transplantado, para ver o pessoal, conhecer o pessoal que joga, e incentivar o pessoal a doar órgãos de pessoas mortas. Se não fosse a sua família que me doa esse fígado, eu não estaria aqui falando com vocês. Que todos tenham, fale para os seus familiares, fale para as pessoas que estão próximas que você é doador, porque isso é muito importante, a doação salva vidas. Obrigado. Obrigado.